Fica sozinha que não tá legal Ficar tão longe assim me deixa mal Tá com saudade de beijar minha boca E eu beijando a sua fico louca Fica um pouco mais, virei no que tu faz Toda noite a gente se embola Me liguei que tu adora aquela conchinha com pouca roupa Fica um pouco mais, vem cá, me santes faz Toda noite a gente se enrola Nossa química é da hora, é difícil encontrar em qualquer outra Vem viver de love, me ama todo dia Sabe que tu pode ficar na minha vida Eu vivo, você tamo na mesma sintonia Do corpo quente e esquentou a minha cama fria Vem viver de love, me ama todo dia Sabe que tu pode ficar na minha vida Eu vivo, você tamo na mesma sintonia Do corpo quente e esquentou a minha cama fria E nem não é do tipo que vem Eu ligo com saudade, isso me faz tão bem Olhei a nossa foto e lembrei de dizer Que tava apaixonada e não sei o que fazer, baby Fica um pouco mais, virei no que tu faz Toda noite a gente se embola Me liguei que tu adora aquela conchinha com pouca roupa Fica um pouco mais, vem cá, me santes faz Toda noite a gente se enrola Nossa química é da hora, é difícil encontrar em qualquer outra Vem viver de love, me ama todo dia Sabe que tu pode ficar na minha vida Eu vivo, você tamo na mesma sintonia Do corpo quente e esquentou a minha cama fria Vem viver de love, me ama todo dia Sabe que tu pode ficar na minha vida Vem viver de love, me ama todo dia Sabe que tu pode ficar na minha vida Eu vivo, você tamo na mesma sintonia Do corpo quente e esquentou a minha cama fria Vem viver de love, me ama todo dia Sabe que tu pode ficar na minha vida Eu e você tamo na mesma sintonia Do corpo quente e esquentou minha cama fria